E hoje é batendo o meu recorde, passando de vários youtubers né, que todos youtubers pegam 1 minuto 40 E hoje eu vou pegar mais do que 1 minuto 40 Vou pegar acho que uns 3 minutos Peraí, topa, tá carregando Topa, todo mundo, quase todo mundo que começa a jogar, eles vão, vai 3, 2, 1, foi Aí ó Topa, já tô com, olha, já tô com 20 minutos Ai cara, mano já tô com 29 segundos, é bom, é, só que o problema cara, é isso É, tá de boa, por enquanto eu já vou bater 1 minuto fácil Não, já vou Não, meu, nem passou aqui Caraca, já matei 1 minuto 1 minuto Uhul Passa, 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 passa Boa Mano, que burla Ah, deu Ah, mano 1 minuto e 21 É, 1 minuto e 21 né Vai, 3, 2, 1, foi Mano, que metade, 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 metade que eu tô fazendo Mano, eu não tô acreditando Mano, é muito fácil bater 1 minuto, ele, os caras jogam mal sufoco Ah, não, meu 24 segundos Vai Eu vou passando por enquanto Por, aqui Ferrou Ai, não ferrou nada Tem prancha Não Ah, mano, 19 19 Vai Vai, vai, vai Deus Meu Deus Meu Senhor Ai, caralho Desculpa pelo nome Nossa, 3 segundos Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor Ferrou Caraca Mano, é tão difícil Foi 19 segundos Tá Tá, agora eu vou jogar sério Ah, eu me tentei demais Ó Você tem que sempre vir na planta Na planta Na planta Ah, brincade que eu não faço É Eu tô demitindo Petrinho Ah, não Ah, não Eu me meto Pegar a bula Ah, não Ah, não Ah, não Pergou, ah não, não pergou, não. Ferrou sim. Não tem como. Ai, parei de começar o tempo. É, vai assim. Ah, tem que não botar nada. Vamos tentar. Sai, peraí. Eu não peguei nenhuma nada. Tudo certo, é uma cuscinha. Ó, ó, já tá com 38, Deus. Uepa, olha essa bolha. Ah não, eu vou usar. Deixa eu conectar. Deixa eu conectar para eu não ganhar um personagem. Acho que vou congelar. Conectando e... Conectou. Ai, conseguiu o Dino. Aí, olha. Ah não, meu. Bola. Oi. Sub-Zero. Acho que vou congelar. Ah. Ai não, meu. Para tudo aí. Não. Eu só pago bem o canto. Aqui. Tá, bora, bora. Tem que estar bem pensando nos movimentos. Aqui. Aqui não posso. Posso, posso. Ai não, pegou. saber. Sabia. Para tudo. E aí. 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 Nossa! Já é! Agora eu vou prestar atenção. Aaaaaah! Não! Agora eu vou jogar certo. Ui! Que raiva! Quase que eu pego! Vou prestar atenção no mundo. Ah, mano! Que raiva, cara! Oh, eu tô sofrendo aqui, cara. Tá, tô com concentrado. Se eu quiser, acho que vou ficando bem. Ah, como assim? Não ativei. Tchau. E aí Cb Tá, só que vai, eu vou bater um minuto no mente. Opa, bolinha. E foi também. Tô brincando. Ah, será que eu vou acabar morrendo? Será? Ah, filha de mamãe. Um minuto e vinte e cinco, cara. Que raiva, mãe. Fuleu, fuleu, fuleu. Olha isso. Não durou nem dez segundos. Depois eu vou botar esta esquina. Pega a bula. 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 Maior! Socorro! Socorro! Todo perigo. Pega. 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 Só pega. 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 Uma mãe Montou aqui três meninos Tentando Bater o meu jeito